Vamos lá pessoal, então, primeira aplicação do aspecto quantitativo. Fiquem atentos, não é apenas um exercício, é a aplicação da aula. Calcule a massa em gramas produzida no catodo de uma eletrólise ígnea de hidróxido de alumínio quando circulam 0,6 mol de elétrons. Vamos lá? Então vamos lá. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é para vocês não esquecerem. Qualquer questão de eletroquímica no aspecto quantitativo é sempre uma questão de estequiometria. E se é uma questão de estequiometria, qual o primeiro passo para fazer qualquer questão de estequiometria? Montar uma reação. Marcelo, vou ter que montar a eletrólise toda? Não. A pergunta é a massa produzida no catodo. Então só te interessa a reação catódica. Então esse é o lado bom, faz só a reação que te interessa. Lembrando, para o catodo vai sempre o cátion. Sofrer? Redução. Legal? Quem é o cátion ali? Marcelo, o cátion aqui é o alumínio 3+, mas tem outro cátion? Não. Lembra? Eu falei eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é aquela que não entra água. É aquela que a gente dissocia os íons por aquecimento. Então só tem um cátion. Essa não tem dúvida. É o Al3+, que vai para o catodo. O que ele vai fazer no catodo, pessoal? Ele vai ganhar três elétrons. Não é isso? E se transformar em alumínio zero. Que é o alumínio sólido. Beleza? Essa é a reação catódica. E se você monta a reação catódica, você já tem uma estequiometria que você pode falar. Vamos ler a estequiometria da reação? Está escrito aqui que um mol de alumínio 3+, recebe três mols de elétrons, produzindo um mol de alumínio zero. Não é assim que a gente lê a estequiometria de uma reação? É, né? Então como qualquer questão de estequiometria, depois da equação feita e balanceada, qual o primeiro passo? O primeiro passo é você identificar quem está envolvido no cálculo. Vem comigo aqui. Calcule a massa em gramas produzida no catodo. Produzido no catodo é alumínio. Então a pergunta dele é a massa de alumínio em gramas produzido. A partir de 0,6 mol de elétrons. Então, gente, mol de elétron está também envolvido. Sendo assim, vamos bem devagar. Desce para mim essa proporção, desce para mim essa relação aqui. O que você está lendo aqui, por favor? Você está lendo que cada três mols de elétrons que circulam, vai, gente, produz um mol de alumínio. Vê se vocês concordam. É isso que está escrito aqui. Eu só reescrevi o que está escrito ali. Três mols de elétrons está para um mol de alumínio. Só que aquilo, como em qualquer questão de estequiometria, vocês sabem que a proporção padrão é sempre em mol, que vem do balanceamento da equação. Mas, na verdade, a questão pode não falar em mol. No caso do elétron, ele fala em mol, sim. Então, nesse caso, eu mantenho, na primeira linha, três mols de elétrons. Mas, no caso do alumínio, ele não quer saber quantos mols de alumínio são produzidos. Ele quer saber a massa. Então, a minha primeira linha não pode falar mol e mol. Tem que ser mol e massa. Então, eu repito mol. E agora, ao invés de escrever um mol de alumínio, eu escrevo a sua massa molar. Se você tiver uma tabela, você vê que é 27. No caso da prova do Enem, essa massa tem que estar na questão, né, gente? Já que não tem a tabela periódica. Não tem mais como errar essa questão, gente. A segunda linha entra o quê, pessoal? A segunda linha é um dado e a pergunta. A pergunta é a massa produzida, que deve ser um X. E o dado deve ser o número de mols que ele impõe lá no circuito externo, que é quanto? 0,6 mol. Observa que essa questão, essa conta fica até muito fácil. X vai ser igual, me ajuda aí. 0,6 vezes 27. Sobre o quê, pessoal? Sobre 3. Não tem o menor sentido a gente fazer essa conta aqui, porque a gente já viu que o 3 é múltiplo do 0,6. E, por que não dizer, do 27 também. Então, é só a gente ajeitar. Quer ver? Então, vamos dizer que 0,6 dividido por 3 dá 0,2. Vê se não é isso, gente. Então, X vai dar 0,2 vezes 27. Isso vai dar, 2 vezes 7, 14, vai dar 5,4 gramas de alumínio produzido nesse catodo. Vê se está tudo bem, gente. Então, está aí a primeira aplicação da aula no aspecto quantitativo. Beleza? Vamos para uma segunda questão?